Espero que tenham gostado do workshop, do curso de cenotipia. Quero mostrar para vocês agora como a gente vai criar o nosso negativo digital. Então eu vou abrir a minha foto no Photoshop, caso não sei, arquivo, abrir, ok? Vou vir em imagem, modo, tons de cinza, converteu a imagem para tom de cinza. Vou vir de novo em imagem, ajuste, inverter, ok? Bom, a imagem está negativa. O que é interessante agora, vocês virem de novo em imagem, ajuste, e vim aqui no controle de níveis, tá vendo? Ponho ele aqui para o lado, e o negativo tem que ser bem definido, tá? E aí eu vou, puxei o preto, né? Vamos entender aqui, puxei o preto, e depois eu vim mexer no tom de cinza, ok? Maravilha. Dou um ok. Acabou por aí? Não. Eu vou vir em selecionar, desculpa, em filtro, tornar nítido, tornar, é, aplicar máscara de nitidez, ok? E aí eu vou pôr 182, tá? O pixels eu posso colocar 4,2, e o limar eu coloco 1, tá? Feito isso, eu dou um ok, e o meu negativo está pronto. É só dar um CTRL, P, ou arquivo, imprimir, venho aqui no Photoshop, ó, tamanho de impressão. Eu venho e coloco aqui, na altura, eu quero fazer uma imagem de 30 por 45. Ele já fez o cálculo automaticamente. Não, eu quero fazer de largura, 30 por 20. Já começou a sair, ok? Eu posso ter a opção, pessoal, de clicar em aqui, ajuste da mídia. Ela já ajusta o tamanho do papel, tá? Feito isso, imprimir, e aí vai sair na impressora de vocês, ok? Bom, é, eu vou dar um concluído. E se eu quero fazer um arquivo PDF, eu venho em exportar, tá? Ou mesmo em salvar, em diferente. E vou procurar aqui, ó, arquivo PDF, formato de documento, várias imagens, PDF do Photoshop. E aí eu posso mandar para a minha gráfica, e já dizendo que eu quero que o tamanho da imagem seja impresso num 30 por 40. O arquivo PDF mantém a qualidade. É isso daí. Qualquer dúvida, pergunta aqui no grupo que eu respondo para vocês. Obrigadão, pessoal.